Hoje deve estar uns 50 graus, a gente foi lá em provérsia com as coisas da cala que faltava. E agora nós temos aqui, não mergulhão na nossa piscina, primeira vez. É fechada, é fechada, mas é nossa. E se você for a piscina de rambla do outro lado, está voltado. Estou dando nada aqui agora. É, não dá para ver direito não. Não filma não. É fundo aí? É, assim não prende o papel. Está fria a água? Está fria. Olha aí, pia. Chega. 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 O que é isso?